Oi pessoal, tudo bem? A Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. E eu sei que eu tô sumida há muito tempo e é verdade, mas é que a vida cria outras prioridades e eu acabei me ausentando um pouco aqui no YouTube, mas estou de volta e semana passada, no dia 17 de maio, eu completei 41 anos, dá pra acreditar? Meu Deus, 41 anos. E nesse último ano, né, dos 40 anos até os 41 anos, eu aprendi muita coisa, muitos valores mudaram dentro da minha vida e isso é coisa pra um outro vídeo, pra eu contar aqui pra vocês. Tô com o visual um pouco diferente, no começo do ano eu cortei meu cabelo bem mais curto, mas ele já cresceu. Enfim, eu não gravei nenhum vídeo pra vocês aqui, mas eu vim gravar esse vídeo, meio que é um vídeo resenha dos meus 41 anos, porque no dia do meu aniversário, o meu esposo falou Ah, eu queria fazer alguma coisa diferente, alguma coisa especial com você e aí a gente foi almoçar, nada mais, nada menos do que no restaurante Le Bif, que é do chefe Jacquin, aquele que é um dos jurados do Masterchef, se é que alguém não o conhece, né? É um restaurante francês que fica lá no Itaim, né? Então, eu e minha esposa, a gente foi almoçar lá no dia do meu aniversário e eu queria contar um pouquinho pra vocês da experiência. Eu não gravei lá, me desculpem se você ficou decepcionado, mas assim, eu não tenho essa... Sabe, eu fiquei com vergonha de gravar lá, de verdade, eu não me senti preparada pra gravar lá, mas eu fotografei tudo e junto com esse vídeo aqui embaixo, no box de informações, vai ter um link pro post no blog, onde vocês podem ver as fotos de todo o serviço que eu participei do dia lá do meu aniversário. Bom, você consegue ver pelo site do Le Bif, valores, os pratos que são servidos, então você vai lá, totalmente seguro, sabendo quanto que você vai gastar. A média de bebidas é R$6,00 o refrigerante, R$9,00 o suco. Bebidas alcoólicas, eu já não sei falar pra vocês, eu não me atentei porque eu não bebo, então não sei, mas eu achei que o refrigerante R$6,00 está bem dentro da média de todos os lugares que a gente vai comer por aí no shopping, enfim, em outros restaurantes, então eu não achei nada abusivo. Eu lembro que sobremesas eram R$24,00, os pratos eu não me recordo ao certo, mas você entrando no site você vai conseguir ver o valor certinho, tá? Bom, o que a gente estava pensando? Em qual restaurante a gente vai? No do Fogaça, no da Paola ou no do Jacã? Confesso que pra eu poder escolher o do Jacã, o item principal foi a sobremesa. Eu vi lá uma sobremesa no site e falei, meu, hoje, no dia do meu aniversário, eu quero comer esta sobremesa. Então foi isso que nos levou a ir nesse restaurante no dia do meu aniversário. Eu até queria ir no restaurante do Fogaça, mas no site eu não consegui ver os pratos, os valores, e aí isso foi um ponto negativo. O da Paola não tinha nada assim do que eu queria comer no dia do meu aniversário, sabe? E aí, então, o do Jacã tinha uma sobremesa incrível, né? Ao meu ver, que me levou até lá. E o prato também, tinha um prato que eu queria muito comer dele lá, então foi isso que nos levou até o local. Fique atento, porque o horário do almoço, ele acaba até as 3 horas da tarde. Então eu não sei onde você mora exatamente, mas assim, antes de ir, você entra no site, verifica, põe no Waze, no aplicativo que você usa o caminho, pra ver se dá tempo de você chegar até o local. Eu deixei meus filhos na escola, e saí daqui de Santo André, que é onde eu moro, por volta de 1h20. Acabei chegando lá, assim, 2h10, então deu tempo certinho, porque o restaurante fecha no horário do almoço, às 3h da tarde, tá bom? Eu e minha esposa, a gente ficou por lá em torno de 1h, 1h10, e fizemos a refeição bem tranquila. O restaurante é pequeno, mas é aconchegante, é bem bonito, a decoração, existe uma área reservada que você pode fechar pra fazer algum tipo de evento, não é uma área muito grande, mas é uma área bacana, e quando nós chegamos, a pessoa recepcionista nos mostrou dois locais pro que a gente poderia sentar. Uma mesa eu achei muito apertadinha, eu não ia me sentir bem sentando naquela mesa, então eu escolhi uma outra, das duas que ela me determinou, né? E o único problema mais tarde que eu fui perceber é que essa mesa tava bem na direção do ar-condicionado, por isso eu tô um pouquinho gripada hoje, porque acabei ficando mais de uma hora exposta ao ar-condicionado, e aí foi ruim pra mim. Mas essa foi a parte ruim, assim, da experiência, foi o ar-condicionado, né? Os garçons são muito atenciosos, né? Nos explicam os pratos, são muito solistos, então foi muito legal. O que eu e minha esposa até achamos bem interessante é que em todo lugar a gente é acostumado a ir no rodízio, por exemplo, de carne, né? E lá não, você escolhe o prato, a carne principal que você quer, e aí vem o rodízio de guarnições. Então vocês vão ver, eu vou ver se eu coloco algumas fotos pra vocês do início do prato, quando ele vem só com a carne, o acompanhamento que faz parte do prato mesmo, e depois, cada vez que o garçom passava com uma guarnição, eu fui tirando foto a cada uma ou duas guarnições, né? Pra mostrar pra vocês as opções que passaram nesse rodízio. A única coisa que eu não peguei foi alguma coisa de espinafro, não me lembro agora o que que era, mas eu não tava com vontade de comer espinafro no dia do meu aniversário, então foi a única coisa que eu não peguei. O resto eu peguei de tudo. Sendo que o que eu mais gostei foi o gratan, né, de batata, que nada mais é do que a batata gratinada, mas tava, assim, sensacional, e a coisa que eu menos gostei foi o cuscuz marroquino, eu não gostei. Não sei, eu tinha uma outra impressão. Ele é frio, tipo, uma comida fria mesmo, tem um gosto muito forte de hortelã, eu não curti, tá? Mas o resto eu curti tudo. Até tomate, que eu não gosto, vem um tomate, acho que é um tomate confit, gratinado com queijo, tava muito bom, mesmo eu não sendo super fã de tomate, tá certo? Eu escolhi o filé mignon, e o meu marido escolheu um outro corte, que é entre... eu não sei falar francês ainda, gente. Eu não sei se é entrecorte ou entrecote, eu não sei falar pra vocês, mas eu vou deixar o nome escrito, e quando apareceu o prato dele, e... e ele escolheu o molho... eu escolhi o molho ao vinho, Marchand de Van, que foi assim que o... o... o Gerson me falou lá, né? Marchand de Van, era um... um molho de vinho tinto, é, parecia que tinha algumas frutas, ou algo assim no molho, eu achei muito suculento, muito bom, e o dele foi um... um... molho que é super famoso lá no MasterChef, que todo mundo tenta fazer, acho que é o Bernese, eu vou deixar o nome também. Então eu experimentei a minha carne com o meu molho, com o molho dele também, foi, nossa, muito gostoso mesmo, faz muita diferença os molhos na carne mesmo. Foi assim uma experiência incrível, eu achei a carne muito boa, temperada no ponto, meu esposo falou que a minha carne veio num ponto diferente da que eu pedi, mas mesmo assim, tava muito suculento e eu gostei. é... o corte dele era muito maior, era uma carne um pouco mais assim, gordurosa, é... em vista do filé mignon, eu não gosto de carne gordurosa, por isso eu preferi o filé mignon, mas tava tudo muito bom, uma delícia mesmo. é... tinha um vasinho que era praticamente um vidro de leite de coco, é... com uma tulipa, nada menos do que uma tulipa vermelha em cada mesa. Bem simples, mas bem sofisticado, assim, ao mesmo tempo, né? E eu realmente gostei muito da sobremesa, eu fui lá por causa de uma sobremesa que, na minha visão, é uma releitura do merengue, sabe? porque era sorvete de baunilha, com calda de frutas vermelhas, morango e suspiro, eu queria muito, olha, só de falar, me dá água na boca, queria muito essa sobremesa, e por isso que eu decidi ir no restaurante, pela sobremesa, olha só que coisa, né? É que depois dos 40, você fala assim, olha, pra engordar, precisa valer a pena, entendeu? Não é qualquer chocolatinho que vai fazer você... você fala, você olha o chocolatinho e fala, meu, não vale a pena eu ganhar quilos com esse chocolate, entendeu? Então, a sobremesa foi assim, vale a pena eu engordar com essa sobremesa, então foi essa a decisão, mas claro que vocês sabem que o Henrique Jacquin, ele é conhecido como o cara do petit gâteau, né? Então, o que aconteceu? Chegando o momento da sobremesa, eu comentei com o garçom, nossa, eu quero muito uma sobremesa, porque hoje é o meu aniversário, aí quando eu falei, é o meu aniversário, ele falou, então eu vou te presentear com o petit gâteau, e eu, opa, e não me pediu documento, não me pediu para eu provar que era o meu aniversário, ele simplesmente acreditou na minha palavra de que era o meu aniversário, e me deu o petit gâteau, é o petit gâteau do Jacquin, né? Com um sorvete de baunilha, muito gostoso, eu nunca realmente comi um petit gâteau igual àquele. O que aconteceu? Eu ganhei o petit gâteau, mas aí eu pedi para o meu esposo pegar aquela sobremesa que era a que eu queria, né gente? Porque era o meu aniversário, então eu e ele dividimos as duas sobremesas, tá? O petit gâteau dele é muito bom, ele é crocante por fora, e muito cremoso por dentro, é assim, sensacional, não é, não tem o açúcar demasiado, é legal essa experiência, porque você vê ele lá no programa, falando do excesso de açúcar, e quando você vai no restaurante dele, você entende o que ele está falando, porque a sobremesa dele é doce no ponto certo, não tem realmente o excesso de açúcar, sabe? Então aquele petit gâteau era incrível, crocante por fora, bem molhadinho por dentro, cremoso, com um toque certo de açúcar, o sorvete de baunilha também muito bom, eu não gosto de nada de baunilha, eu acho o gosto da baunilha artificial, assim, sabe? Mas você vê que o dele foi feito com a baunilha mesmo, porque era muito suave, muito gostoso mesmo, fez a diferença, e veio escrito parabéns no prato, vou deixar fotos aí, em algum momento do vídeo pra vocês, e eu pensei, beleza, ele vai me trazer de presente petit gâteau, ponto, né? Porque eu já comemorei meu aniversário no Outback, lá é a maior vibração, parabéns super agitada, todo mundo das mesas cantam junto, né? Mas lá é um lugar bem refinado, então eu falei, bom, vou ganhar a sobremesa e só, né? Mas não, veio os três garçons lá e cantaram parabéns pra mim, e colocaram na bola de sorvete, aquela belinha que sai de estrelinhas lá, né? De luz, então foi bem bacana, eu não esperava, claro que as outras pessoas que estavam no restaurante, não cantaram parabéns junto, claro que a gente já tá entrando no outono e inverno, já tá mais frio, mas aquela sobremesa no verão, gente, é tudo de bom, ela é super refrescante, ela é bem mais leve do que o merengue, porque o merengue usa chantilly, né? Eu não gosto tanto por causa disso, então essa tava com sorvete de baunilho, mesmo do petit gâteau, suave, muito gostoso, uma calda maravilhosa de frutas vermelhas, pedaços de morango, sabe? E suspiro, eu amo suspiro, gente, é um dos meus doces preferidos, suspiro, eu amo, eu amo mesmo, então tava assim maravilhoso, a única coisa que eu não gosto muito é hortelã, então tinha algumas folhinhas de hortelã, mas depois eu tirei as que eu encontrei, porque eu realmente não curto muito, mas eu entendo que traz uma refrescância no prato, mas tava maravilhoso, eu tô falando aqui pra vocês e minha boca tá com água na boca, porque é demais, então valeu super a pena, gente, é uma experiência única mesmo, o que acontece, depois dos 40, parece brincadeira, mas eu não sei, algo muda em você, e você fica talvez mais maduro, e você passa a entender que existem outras coisas que são mais importantes, sabe? Então em vez de sair por aí comprando coisas, eu penso, o que eu tô precisando? Ah, no momento eu não tô precisando nada, então eu resolvi ter essa experiência gastronômica, sabe? com o meu esposo, eu e ele, uma coisa mais romântica, mais centrada, foi super agradável, e à noite, claro, comemorei aqui na minha casa com os meus pais, com as minhas irmãs, os meus filhos, né? Meus sogros, fizemos essa coisa mais em família à noite, como eu sabia que minha mãe ia fazer um bolo pra mim à noite, obrigado mãe, pelo bolo, minha mãe fez o bolo e o recheio, e meu pai confeitou, tá? Obrigado mesmo, obrigado a todo mundo que veio no dia, né? A todo mundo que me deu parabéns pelo Facebook, pelas redes sociais, né? Pelo WhatsApp, enfim, todo mundo que se lembrou do meu dia, então como eu sabia que a gente ia ter esse momento em família, ele falou, ah, eu queria ir jantar com você, eu falei, ah, vamos almoçar, porque a gente já vai, eu sei que a minha mãe vai querer fazer um bolo pra mim à noite, então aí a gente consegue agradar todo mundo, né? E foi muito legal, e foi um dia muito feliz pra mim mesmo, sabe? Obrigada, 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 e agora, 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 eu sou muito mais animado, parabéns, o dia, logo, eu esqueci de falar, mas o dia começou, com os meus filhos, e meu esposo preparando um café da manhã pra mim, também vou deixar uma foto pra vocês aí, foi muito legal, é, eu me senti super especial nesse dia, né? fazer 40 anos foi muito marcante, só que eu tava numa fase da minha vida mais difícil do que a que eu estou no momento, né? Por conta de situações financeiras, da crise que está em geral no Brasil mesmo, a gente fica preocupado, né? Mas nesse aniversário eu resolvi, sabe, mudar a chavinha e falar, vou me desligar de todas as coisas e vou curtir meu dia, sabe? E eu curti meu dia mesmo, com tudo que ele podia oferecer, e foi muito bom mesmo. Então, é isso, queria compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado, é, acho bacana, se um dia eu for no restaurante dos outros Masterchef, porque eu tenho vontade, né? Eu posso estar compartilhando com vocês também, é meio que uma resenha, não foi mostrando lá na hora, porque eu achei que era um momento mais íntimo, um momento que eu queria realmente viver, sabe? De um ano pra cá eu tenho percebido assim, vocês podem notar que eu tô sumida das redes sociais e tal, porque eu tenho dado mais importância ao viver o momento do que compartilhar ele, sabe? Eu espero que vocês entendam isso, tô tentando viver ao máximo tudo que eu passo com as pessoas que eu amo, sem ter o compromisso de ficar postando, de ficar compartilhando, porque as pessoas só julgam, com certeza as pessoas vão me julgar aqui nos comentários, falando que eu podia ter gasto esse dinheiro ajudando outras pessoas, feito isso, aquilo, Mas, gente, sabe? Era um momento, era o meu aniversário, era uma data especial, meu esposo queria fazer algo especial pra mim, foi uma experiência que nós dois passamos juntos, a gente tá junto há praticamente 20 anos, né? Contando desde o namoro, então é um algo diferente, é um algo que a gente decidiu partilhar, e embora que você possa vir aqui e criticar, o problema é seu, entendeu? Eu aproveitei o meu dia com a pessoa que eu amo, com as pessoas que eu amo mais tarde, e é isso, só queria compartilhar, dizendo que não é uma coisa tão impossível você ir num lugar desse, é algo bem possível, se você, talvez você fala, ah, mas é muito caro, mas sei lá, quantas vezes você come no McDonald's por mês? Você acha que o McDonald's é tão barato assim? Se você economizar esse dinheiro de ir no McDonald's, no Burger King, ou em outras coisas que você faz, no cafezinho na padaria, sei lá, sabe? Se você economizar, você vê que você consegue passar por algumas experiências, a questão é a sua prioridade, entendeu? É isso, então, eu não tô aqui pra ostentar, não tô aqui pra falar que eu sou melhor do que ninguém, tô só compartilhando uma coisa que eu, sabe, eu tinha um sonho ali guardado dentro de mim, mas nunca falou assim, ah, eu vou fazer isso, entendeu? Mas aí o meu esposo falou, não, quero que seja um dia especial pra você, e aí a gente decidiu ir, e foi muito bacana, e eu resolvi compartilhar pra dizer que é possível, né? Então se você gosta de assistir Masterchef, se você gosta dos chefes, se você acha bacana, é possível você ir lá e comer algo no restaurante deles, não é nada assim exorbitante, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!